Chegue mais perto, você está entrando no coração de um console de videogame. Essa exposição no Museu Cité des Sciences, em Paris, conta toda a história dos jogos eletrônicos, tanto para jogadores experientes como para novatos. O principal dessa exibição é a experiência de jogar. Existem cerca de 15 dispositivos originais, onde os visitantes precisam interagir com algo. É realmente um lugar para brincar. Na verdade, é mais do que uma exibição, estamos chamando de parque temático filosófico. Um parque porque você realmente se diverte, e filosófico porque você reflete sobre o que está jogando e como funciona. Dos clássicos dos anos 70, as primeiras personagens, como Pac-Man, mergulhando de cabeça nos mundos interativos dos jogos atuais. Todos os segredos são revelados para demonstrar como a tecnologia evoluiu. Muitas das instalações, como essa simulação de surf, foram criadas especialmente para a exposição. Aqui estamos na instalação Avatar, que é uma que possibilita a imersão no jogo. Ou seja, você não apenas interage com os gráficos, com o som, como também vai ter uma interface corporal e assumir realmente o papel de um avatar. O jargão dos games é explicado em minúcias para os não iniciados, e há também uma atenção especial aos novos empregos criados pela indústria. Uma das atrações principais é esta que permite ao visitante criar o próprio jogo com personagens personalizadas baseadas na foto do jogador. Aqui temos os comandos de programação, onde temos vários parâmetros que podem afetar diretamente o código. A propulsão, a frequência de tiro, a velocidade, a aceleração. Eu posso deixar do jeito que eu quiser. Este é o segundo grande evento em Paris dedicado ao tema em dois anos. De acordo com estudos recentes, quase 79% da população da França diz que joga videogame. Se a exibição for um sucesso, os organizadores dizem que querem tornar a mostra um centro permanente para os fãs de jogos eletrônicos.